Hoje eu vou mostrar pra vocês uma versão sensacional do PSP, que é a edição especial do God of War. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e o seguinte... Vocês devem ter notado que a cor da cadeira mudou, né? Antes era vermelha e agora tá azul, mas tem um motivo especial. Se liga que da hora nessa cadeira oficial da PlayStation. Pois é, é uma cadeira gamer, feita pelo pessoal da PCS, licenciado PlayStation, na melhor qualidade possível. Os braços são totalmente reguláveis, você consegue regular também a altura. E inclusive, tem o selinho atrás mostrando bonitinho ali, que é um produto licenciado oficial da PlayStation. E aqui na descrição eu vou deixar um link pra vocês com mais informações da cadeira e onde você vai conseguir comprar a sua também. Pra você comprar direto do site e receber diretamente na sua casa, na sua maior comodidade. O negócio é... a qualidade disso aqui é impressionante. Inclusive, muito obrigado a PCS por ter lembrado da gente aqui, que sabe que eu sou muito fã de PlayStation. E vai combinar pra caramba com o canal. O conforto dela, mano, é sensacional. O negócio que é, ó... show de bola. E é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai fazer um unboxing aqui desse PSP edição especial. Não tá lacrado, tá? É uma edição que tá na caixa. É difícil de você encontrar, inclusive, essa versão. A gente vai abrir junto, ver tudo bonitinho aqui. Era um sonho de consumo, porque esse PSP é maravilhoso e vocês já vão entender por quê. Inclusive, eu vou mostrar depois tudo que vai tá incluso aqui. Mas antes, se você gosta desses vídeos de unboxing aqui, de jogos antigos, consoles raros e tudo mais, deixa o seu joinha, porque isso fortalece pra caramba. E é isso que incentiva a gente a continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Fechou? Deixa o like, então. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade no mundo dos games. E partiu aqui, então, pro unboxing. Então vamos abrir essa belezinha aqui. Esse PSP edição especial é difícil de encontrar em ótimas condições. Inclusive, a caixa aqui tá até meio zoada. Mas olha só, tem vários detalhes aqui. Essa parte, ela é brilhosa, por isso que dá esse reflexo. Tá vendo o Kratos também aqui. Mano, essa caixa é lindíssima. Inclusive, essa versão aqui vem com um cartão de memória de 2 GB. Vem um voucher, né? O código pra você ativar o Chains of Olympus. E também a versão em mídia física do Ghost of Sparta, além do filme O Que Que Es? Inclusive, esse filme aqui é sensacional. Só que eu tô ligado. O cara que me vendeu essa versão aqui, ele tirou o filme, não tem como mais eu ativar o jogo e também o cartão de memória tá trocado. Mas assim, só pela caixa do jeito que ela tá e o videogame também, nas condições que ele tiver, pelo que eu tinha visto, já valeu a pena. Deixa eu mostrar aqui atrás também, né? Tem algumas informações aqui, algumas imagens do jogo. E esse jogo é muito bom, cara. Nossa, o gráfico dele é excelente, assim, pro negócio de PSP, né? Também saiu uma versão mais tarde depois pro PlayStation 3. E olha só, abrindo aqui, olha que belezinha, mano. Manual, deixa eu até abrir tudo aqui, mano. Vamos dar uma olhada, né? É como se fosse novo o negócio, cara. Isso aqui é incrível de achar nessas condições. Às vezes, quando você acha, o negócio tá todo zoado, véi. Tá um monte de papel aqui, propaganda, né? Mas é legal você ver essas propagandas da época pra você relembrar o que que tinha, né? O manual do próprio PSP, né? Deixa tudo aqui. Olha só, o manual do Ghost of Sparta. Recomendo demais. Se você tem Play 3, cara, pega essa versão pra jogar. É uma coletânea que vem as duas. É excelente o jogo, muito bom mesmo. Inclusive, eu platinei a versão do PS3. E olha aqui, o manual fazendo propaganda do Grafford 3, né? Das Action Figures. Olha só que legal, véi. Bacana demais. Um monte de papel que eu não quero nem saber. A gente quer ver o PSP, mano. Mas antes, ó. Aqui eu falei pra vocês, ó. Cartão de memória aqui de 1GB. Na caixa dizia que era 2. O Ghost of Sparta, né? O CDzinho pra você colocar dentro do PSP. Vamos dar uma testada pra ver se tá funcionando. Aqui tem a bateria e tal. O cabo veio faltando também, mas eu já tinha aqui pra carregar. Então não vai ser um problema. A bateria. E agora vem o bichão, gente. Olha só. No plásticozinho. E se liga, véi. Não, deixa eu tirar isso aqui daqui. A caixa. Olha essa belezinha, galera. O analógico tá meio judiado, mas na verdade eu acho que é só sujeira, né? E olha, mano. Ele é todo vermelho atrás. E esse é o maior problema desse PSP. Todas as versões que você procura pra comprar, sempre tá descascado aqui. Porque por algum motivo essa tinta, ela sai com facilidade. E, mano, você pode procurar. Todos vão tá descascados desse jeito aqui. O pouquinho que você mexe já descasca. Então essa condição que tá nesse PSP aqui, mano, é até difícil de encontrar. Tá na melhor condição possível. Aqui o R e o L transparente, né? Meio translúcido, vermelho. Os botões. Cara, esse PSP é lindo, véi. Lindo demais. E aqui a gente tem três versões diferentes do PSP, né? Ambos. Esse aqui é o 1001. Também é Black Piano, que vocês já conhecem. Essa aqui é a versão 3000, né? Do PSP. Que é lindíssima também. Fina e tal. É a versão do God of War, que a gente tá analisando. E tem essa versão aqui também, que é fosca, galera. Que é a última versão do PSP que foi lançado. Inclusive a tela dele aqui. Essa parte aqui é touch. E olha só como é que ele é bonito também, mano. Essa versão do God of War só perde pra essa versão aqui. Porque eu achei bonito demais essa versão fosca. Mas vamos testar agora o PSP aí. Vamos ligar ele pra ver se realmente vai funcionar. Ah, galera. Fui tirar ali o cartão de memória. Olha só. Tem aqui de 1GB. E por baixo tinha outro de 4GB, mano. Então, sair foi no lucro, tá ligado? Tira duas. Deixa eu só tirar aqui, né? Colocar a bateria nesse PSP aqui então. Vambora. E agora é a hora da verdade. Vamos ligar aqui. Vai. Opa! Aí, ó. Já deu sinal de vida. Olha que bacana, mano. Ele tem um tema diferente também. Que dia que é hoje, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 21 de 2021. Dia 19 foi meu aniversário, galera. Pois é. Ficando velho, mano. A hora aqui. Tanto faz. Sem problema, não. Será que isso aqui já é padrão dele mesmo? Dessa versão? Ou já tava pré-instalado, mano? Fiquei curioso. Parece ser, né? Ah, eu acho que na verdade é a pessoa que... Que era o antigo dono que colocou esse tema. Porque não remete muito à God of War, né? Esse PSP já tá lotado de jogo já, cara. Silent Hill. Tem os emuladores de Super Nintendo aqui. Resident Evil 3 do PlayStation 1. Atari. Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos testar, então, o Ghost of Sparta que veio junto com ele. Pra ver também se tá tudo certo. E essa hora aqui é a hora de apanhar, mano. Pra colocar o jogo. Aí, foi. Vamos ver. Reconheceu o MD? Tá até pedindo pra atualizar aqui, mas vamos entrar no jogo pra ver. Ó, já reconheceu que é o God of War. Aê, galerinha. God of War, Ghost of Sparta. A gente pode começar aqui o New Game. Esse jogo, meus amigos, vou falar pra vocês. Quem é fã de God of War, principalmente das versões de PS2, meus amigos, é obrigatório você jogar esse daqui. Ó, o áudio tá funcionando também, que é uma beleza. E começa a gameplay de PSP. Show demais, mano. Esse jogo é show demais. Sério, não. O gráfico desse game aqui, mano, é de impressionar. Você fala assim, caraca, mano. Parece um jogo de Play 2. A evolução do Ghost of Sparta pro Chains of Olympus foi muito grande, véi. Muito grande mesmo. Vamos testar outro jogo aqui, ó. Que é o Dragon Ball Shin Budokai. Que tava lacrado, inclusive, véi. Acabei de abrir ele aqui. Com o manualzinho bonitinho. Vamos testar ele aqui pra dar uma olhada nesse jogo do Dragon Ball também. Aê, galera. O jogo deu sinal de vida. Dragon Ball Z Shin Budokai. Ah, moleque. Aí sim, véi. Olha que bonitinho o load desse game, mano. Aí, ó. Coloquei no arcade aqui só pra gente dar uma brincada. Vou jogar com o Goku mesmo. Goku versus Tranks do futuro. O gráfico é lindíssimo, né? Eu cheguei a comentar sobre ele na evolução do Dragon Ball. Caso você não tenha visto esse vídeo da evolução dos games de Dragon Ball, recomendo, hein. Vou deixar um izinho aqui pra vocês depois. Tá levando a surra já. Nossa, mano. Os gráficos são muito bonitos, véi. Uhul. Que isso? Tô... Pegando um jeito rápido aí. Toma. Ai, ai. Caramba. Levanta, Goku. Legal é que PSP hoje em dia dá pra você jogar diretamente do celular, né? Se você tiver um celularzinho mais potente, você já consegue fazer as paradas, né? Ah, manjei aqui o Kamehameha, ó. Ou foi cagada mesmo? Ha, não foi não, mano. Aqui eu já manjei, já manjei. Vai pra cima do Tranks, vai. Pô, eu acho que a Playstation tinha que lançar um novo videogame portátil, véi. Ia ser da hora demais. E tentassem não cometer os erros do PS Vita, né? Que é um baita console, inclusive. Mas que acabou não vingando. Deveria ter vingado. E é isso. Essa é a versão do God of War. Hoje em dia essa versão tá ficando bem rarinha, viu? Então, se você tiver a oportunidade de encontrar alguém vendendo um em boas condições, vai firme, porque isso aqui vai sumir, mano. Assim, já sumiu, né? Você quase não acha mais pra comprar. Mas eu adorei essa versão, cara. Uma das versões mais bonitas. Mas é isso aí, galera. Esse foi o PSP Edição Especial. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia. E também me segue lá no Instagram, galerinha. Porque eu tô sempre postando novidades lá, bastidores, conversando com vocês. É arroba fiaspo e eu tô interagindo bastante por lá, tá? Então segue a gente nas outras redes sociais também, se você gosta bastante aqui do nosso canal. Continua com a gente assistindo os vídeos do canal. Vai aparecer pra vocês dois outros vídeos aqui relacionados que eu acho que você vai curtir também. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau.